Bom dia, galera! No programa de hoje, vocês vão conhecer o quê, Daniele? Forte de Duque de Caxias, aqui no Leme. Nós vamos subir uma trilha, parece que são 800 metros, né? Uma coisa assim. É, dizem que é bem seguro, a gente não conhece. É pertinho de onde a gente tá e a gente vai ver se é isso mesmo. Primeira coisa, gente, como chegar aqui, melhor método... Olha lá atrás. Bike, gente. Bike do Itaúcho. Vamos mostrar aqui pra vocês onde é? Olha lá. Pedra do Leme tá ali. Pedra. Tá, apareceu lá, né, amor? Isso. Isso, e a entrada pra trilha é ali, tá? É ali, ou seja, quase do lado, gente. É só vir aqui até o final do Leme, né? Chega na pedra e vai pra lá, né? Pode vir de transporte público, mas eu acho que bike, né, amor? É melhor. Melhor opção. Vamos lá, então? Partiu. Vamos embora. Já chegando, né? O visual já conquista, né? Bandeirão do Brasil lá em cima. Bandeirão do Brasil. Vamos lá. Entrada ali no quartel. Então, gente, aqui atrás, ó, é entrada pra trilha. É na guaritinha, né? Ali tem que falar com o menino do exército mesmo, né, amor? Do exército, paga ali. Entramos. Preço da entrada, né, amor? Quatro reais por pessoa. Isso. Né? E é só você entrar aqui no quartel, você vira à direita e vem andando, né? A gente andou o quê? Um minuto, né? Se a gente tem que vir ainda, ainda não descobrimos onde é a entrada da trilha. Vamos lá. Será que é pra escadinha? Vamos ver. Vem que seja. É isso mesmo, pessoal. Era subindo a escadinha, né? E é bem logo na entrada mesmo do quartel. Você já chega e a trilha já começa. E já pra deixar as pessoas bastante felizes. O que é que nós temos, amor? Ai, muita árvore, gente. Isso é maravilhoso. Isso. Sombra. Opa, Daniela, não é um clone. Ah, não sou. Se fosse um clone, não estaria tropeçando, é minha esposa. Calçado. Que maravilha, né? É bem que um bosque, né? Porque trilha a gente tá acostumado àquela terra abatida. A gente não sabe se vai ter. Mas olha como é que é bonito e arborizado. É, quando disseram trilha, imaginei terra também, amor. Mas é uma estradinha. É um bosquezinho. Ai, gente. Que beleza. Acendo no bosque. Curtir. Gente, olha só. Você vem, né? Logo no início te dá uma esperança. Por quê? E tem um fanquinho aqui, ó. Ai, gente. Essa trilha é muito fofa. Né? Descansa. Não, não. Só descansa. Como pode, né? Apreciar, né? Esse cenário lindo. Gente, olha a quantidade de miquinho. Um, dois, três, quatro. Cara, muito legal isso. Cinco. Olha o barulhinho dele. Gente, muito miquinho. Gente, olha como é que é lindo os animais na natureza, né? Gente, isso que é maneiro de você fazer uma trilha no meio da natureza. Quando você tem a oportunidade de ver os bichos soltos, assim. Gente, eu tô pertinho. Olha a minha mão aqui, ó. Por isso que é importante conservar, né, amor? É um milhão de filhotinhos. Ah, tá procurando comida lá. A gente subiu mais ou menos 30 minutos. Ou menos, né, amor? Acho que menos. A gente veio parando, tirando foto. A trilha é super tranquila, tá? A gente até tá chegando no final. Olha que bonito, gente, aqui em cima. Né? Tem essa pedra. Aquelas imagens, né, amor? Que não cabem, né, no vídeo. A gente tenta, mas é difícil. Até agora é tranquilo, né, amor? Alguma observação, não, né? Cara, muito fácil de você vir, né? Muito tranquilo. Então vem conhecer, gente. É nosso. Eu não consigo pensar em nada pra falar. Tem banco no caminho. Tem calçamento, né? É nosso. Então é nosso. E custa quatro reais, né? Por favor. Ah, bem lembrado, né, amor? Traz água que não tem água, né, no caminho. Não tem água. Bastante água, porque tá bastante calor. Ai, não vem um chinelo. Oi, amor? Não vem um chinelo, tá? Isso, isso. Sempre de tênis, né? Impossível, né? Não tem como subir isso aqui de chinelo, né? Dani já sentou pra admirar, porque nós subimos um pouquinho. E o que, amor? Olha isso, gente. Vamos ver... Opa! Gente, olha que coisa linda. Não sei se vai ter... Não sei se vai dar pra mensurar a altura aqui no vídeo, mas a gente tá bem alto já. Então, gente, conforme a gente vai subindo a trilha, várias dessas placas aqui, ó, tá? Vêm sendo mostradas e explicadas. Aí termina essa aqui com a ressurreição de Cristo. Então vem falando na hora que ele morre, na hora que ele é açoitado. E aí, quando a gente chega aqui, a gente se depara com a imagem linda do Cristo. Do Cristo redentor. Vale muito a pena. Eu acho que é proposital, né, amor? Também acho. Porque vem a história de Cristo, né? Lá debaixo, a ressurreição do Cristo redentor. Em cima de tudo. Chegamos no final da trilha. E agora... Vamos ver a recompensa, amor? A recompensa é só isso tudo aqui, gente. Gente, olha aí. Prédio de Copacabana. Cristo redentor. Bandeirão do Brasil. Escrito em versos e prosa. Lindo, hein? Tempo de trilha, amor. 50 minutos, mais... É, pagando, tirando foto, admirando. Então, meia hora, eu acho, né? 20 segundos e meia hora se você vier fazendo exercício. Gente, mas essa não é a única vista, não. Vamos mostrar do outro lado, amor? Vamos. Olha o que nós temos pra cá. Bondinho. Pão de açúcar, o bondinho. Temos ali a Praia da Urca. Ou seja, é um mirante que você consegue ver algumas das paisagens mais bonitas, né, amor? Do Rio de Janeiro. Mais conhecidas, mais famosas. Num lugar só. Num lugar só. Muito bom, hein? Vamos subir mais, amor? Dá pra subir mais um pouco, ó. Vamos lá. Olha lá, pessoal. Aqui em cima, você ainda tem um museuzinho, né, amor? Tem uma espécie de exposição. E aqui desse lado, ó, fica passando um programa explicando como que é a trilha do forte. Aqui, pessoal, chegando aqui, ó, você vê essa peça de artilharia. Isso aqui, no caso, te remete, né, ao fato de que o Rio de Janeiro, ele tem um passado bélico, né? A gente nunca pode esquecer, ó lá, que isso aqui é um forte. Mas, em algum momento, esteve aí fazendo a defesa da nossa costa. Então, além de ter essa visão maravilhosa, né, pro pão de açúcar, a gente ainda tem aí um tiquinho aí de cultura pra adquirir aqui com essa visita. Isso é um canhão, né, eu acho, né? Me perdoem aí, se o nome não for canhão. Sei lá, uma peça de artilharia. Eu tava observando aqui como é que, assim, a gente, né, do ponto de vista de leigo, né, acho que é só, enfim, né, enfiar a bala e atirar. Cara, esse negócio é cheio de mecanismo, olha aqui, cheio de manivela. Claro, tá tudo travado, né, porque não é usado há muitos anos. Aqui, ó, deixa eu chegar aqui pra mostrar. Tá vendo? Tem esse bagulho aqui que gira, deve ser pra ajustar a mira, que é bagulho aqui, pra se passar aqui pra trás, ó. Tá vendo? Mesma coisa, né? Deve ser pra subir e descer. Eu tava observando aqui, ó, tem lugar pra botar lâmpada, né, então você presume que isso aqui deve ficar bem escuro, olha lá. Tem uns... Olha aqui, ó, tem uns mostradores. Olha lá. Cara, é muito bagulho. Você imagina o trabalho que dá pra atirar com um negócio desses. Bem legal, bem interessante. Então, Dani, chegamos no ponto mais alto aqui da trilha. O que você tem atrás de você? Copacabana. Opa, e sem sair do lugar, só girando o corpo, o que mais que tem? Cristo Redentor. Cristo Redentor, vamos girando, vamos girando. O que que tem pra lá? Bondinho, pão de açúcar. E mais um pouquinho aqui, Praia da Urca. Praia da Urca, gente. E isso a gente tá no... Gente, olha só, tudo ao mesmo tempo. Você só precisa girar em cima do pé. Olha essas dez botas, gente. Olha lá. Você vê tudo isso ao mesmo tempo. E aí, amor? Valeu a subida? Benção pura. Então, galera, a gente espera que vocês tenham gostado, curtido bastante o nosso vídeo. Qualquer dúvida, né, amor? Olha que sorte, amor. Fechamos com o bondinho passando. Olha, gente. Que lindo. Brinde aqui, ó. Ô, desculpa, eu sou cego. Como o Dani falou, esperamos que vocês tenham gostado, gente. Qualquer dúvida sobre a trilha, preço, dificuldade, deixa aqui nos comentários, tá legal? Curte, compartilha esse vídeo, galera, com todo mundo aí, ó. Porque vale super a pena visitar. É isso aí. Gente, como sempre, um beijo no Caso A20. E, Daniele? Um, dois, três e partiu! Tá quente!